Vamos conversar com o goleiro Washington, Roberto de Souza, 30 anos, chegou no Paranavaí nesta segunda-feira. Vem de onde, Washington? Vim de Naviraí, do Mato Grosso do Sul. Sou natural de Barretos, mas vim aqui para o Paraná, para o Paranavaí, com a CP, para poder fazer um grande trabalho aí. Claro, respeitando os companheiros de posição, mas vim para brigar, para buscar meu espaço e fazer um bom campeonato aí e colocar o ACP no seu devido lugar, que é a primeira divisão. Começou onde? Olha, eu comecei no Guarani de Campinas, minha base toda foi no Guarani de Campinas. Passei por Rio Branco de Americana, Independente de Limeira, Santa Catarina também, Martírio Dias, Minas, joguei primeira divisão pelo Fulnorte, Mato Grosso do Sul já há praticamente quatro anos, mas é Paraná pela primeira vez, espero estar passando por aqui, deixando o meu nome aí e conseguir colocar esse time na primeira divisão. Com 30 anos, experiência que não falta, né, Martírio? Com certeza, a gente roda o Brasil todo aí, em vários clubes, e a cada ano a gente vai adquirindo uma experiência. Então, o que eu puder passar de experiência para o pessoal aí, para todos os jogadores aí, e poder ajudar da melhor maneira possível. Bom, o pessoal estava dizendo aí que a zaga está bem servida, zagueiros altos, goleiro é alto também, qual é a sua altura? Eu tenho 95. Quem que te indicou para vir para cá, como é que você veio parar aqui no Paraná? Olha, eu trabalhei com o preparador físico, o Billy, e trabalhei também com o Itamar, Itamar Bernardes, e através do Billy e também do Itamar Bernardes, e jogadores também que eu já trabalhei, como o Williams, o Paulo Sérgio, que eu trabalhei com eles, e com a amizade que a gente tem, e claro, acima de tudo, o trabalho, a gente foi indicado. Boa sorte, o campeonato começa dia 20, até lá, afiado. Claro, com certeza. Agora é trabalhar e procurar ficar bem, para estar jogando, treinando e ajudando meus companheiros. Obrigado, bom trabalho. Obrigado.